Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que esteja bem. Bom rapaziada, o que que acontece? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem especial e bem interessante. Muitas pessoas conhecem, ou devem conhecer pelo menos, o professor Fallen. Mais conhecido como professor, é Fallen, né? Mas o mais conhecido como professor... Porque ele já foi de em diversos times IGL, que significa líder em game. Tipo, ele basicamente codernava todas as outras pessoas do time, dava dicas, passava calma, fazia o análise maior de tudo, certo? Então resumidamente, o Fallen era um cara que... Era não, é um cara que atualmente joga, né? Ele é um cara que se identifica comigo, no caso eu identifico com ele, né? Mas a realidade, o que que acontece? Eu gosto muito da mira do Fallen, gosto muito das configurações do Fallen. E não é por nada que eu já trouxe uns 5, 3, 4 vídeos falando sobre as configurações dele. Só que desta vez, eu decidi fazer um pouco diferente. Como assim um pouco diferente, Dani? Hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as configurações diretas dele. Tipo, é a configuração dele e dele e pronto, entendeu? Não tem... Não é tipo falsidade ou coisa do tipo, é tipo a configuração dele real, tá ligado? Aí você fala, como que você pegou a configuração dele real? No site aqui, que eu vou mostrar pra vocês, aqui tá mostrando todas as configurações do Fallen. Por exemplo, proporção da tela, 4x3, a resolução que ele joga, tela cheia ou não, a taxa de configuração, aumentar o contraste dos jogadores, aguardar a escronia... Tudo que ele utiliza, sim, mais ou menos na pré-configuração, eu vou tentar colocar aqui no meu CS2, tá bom? Agora, se vocês quiserem, eu vou deixar mais ou menos a configuração dele aqui na descrição desse vídeo. Algumas configurações mais importantes, tipo, mira, pra galera que acompanha o canal, galera, pede, né, mano? Então eu vou deixar aqui as configurações dele. Bom, galera, já fiz a pré-configuração dele aqui, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu vou deixar muitas coisas na descrição pra vocês. E... Sendo assim, vocês podem estar incrementando isso dentro do CS2 de vocês. Olha, rapaziada, a mira do Fallen é outra pegada. O Fallen do Fallen, resolução do Fallen, eu gostei, guys. Muito promissora essa resolução, velho. Tô Xuxa, tô Xuxa. Vou jogar Xuxa, rapaziada. Tu joga aí Xuxa, que a... Opa! Não, tem mais. Eu tive que tomar ainda, né? Obviamente, né, mano? O padrão nem nem, velho. Olha isso. Olha só, mano, o azar que eu ia dando, velho. Olha só o azar que eu lá ia dando, mano. Observa. O que é isso? O que é isso? Ah, o Xuxa, ajuda! O que é isso? e a gente tem é galera em parceria com o que drop o canal de xsgo vai sortear cinco facas sendo duas facas em um sorteio e três em outro vale muito a pena você participar desse sorteio porque são poucos depositantes como vocês podem ver atualmente tem só três depositantes o valor mínimo de dois dólares depois de dois dólares você já tá participando não vai precisar preencher filmar nem nada é só você entrar no site depositar com o pônei xsgo e clicar no link da descrição para participar do sorteio tá bom é muito simples e fácil venha participar e ganhar uma faquinha mano é de ajudar aqui né rosto e agora mano no tr é meu velho tem uma mf nip aí ninguém compra esmogo para cá no xuxa e aí 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 A segunda é boa boa lá E aí E aí E aí e até ap e o dado é isso é o uau e mais um tá Pode sair das smoke aí Caraca, tinha dois, velho Ah, eu matei a... Ah, nossa, de mega mesmo Foi mal, velho Rapaziada, eu posso não tá jogando bem, eu entendo Mas só que, cara, a configuração tá simplesmente mais que fantástica, velho Juro por tudo, mano E vai ser a minha oficial agora, mano Porque eu tô gostando muito, velho Eu acho que é porque eu tô precisando pegar o time dela O jeito que seja, tá ligado? Ainda mesmo Já come Você me fala de um cara que dá uma bala dessa correndo em mim, mano Correndo, essa é a realidade Correndo, hein? Ai, mano, eu tô com a sorte toda Essa é a realidade Mas essa config do Fallen pode ser a minha salvação pra jogar melhor, mano Tá morto Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Hum! Tem xuxilinho Eu vou pegar a arma Ah não, eu não peguei a arma Eu fui o pior da partida, mas essa é a realidade O jogo foi bom, tipo a configuração foi ótima Acho que vocês podem sentir vendo o vídeo, saca? Eu vou deixar todas as configurações pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço Valeu, até a próxima